Galera, seguinte velho, quando você cria um universo compartilhado de super-heróis e de personagens Você fica um pouco bugado, tá ligado? Porque você tem que fazer um monte de coisas, tem que fazer as coisas fluir, as coisas dar certo de alguma forma E como vocês viram, sim, eu tô fazendo o HQ The Legendary 2, né mano? Que é um HQ que tá um pouco difícil, um pouco complexa, porque unir os universos aqui dentro tá um pouco complicado Não vou mentir pra vocês não, temos até aqui uma página onde o Andra parece bonitão, ó Mas vocês viram também, né, pra quem acompanha a comunidade, pra quem acompanha o canal Vocês viram que eu tive que fazer The Thunder 3 Mas por que, Taylor? Por que você tá fazendo The Thunder 3 e você já começou outra história em quadrinhos sem terminar as outras, velho? Tá errado, Taylor, termina uma pra fazer a outra Confesso que vocês têm total razão nisso, mas é como eu disse no começo do vídeo Quando você tem um universo compartilhado, você tem que fazer as coisas dar certo Mas por que que Moonshine tem que ser terminada e The Thunder 3 tem que sair Pra daí a gente dar continuidade em The Legendary? Porque no caso a Moonshine, ela vai ser introduzida no universo de The Legendary E o The Thunder também, o The Thunder já faz parte no caso E como vocês, não sei se vocês sabem, mas a Moonshine vai ter uma conexão com o The Thunder Que eu não posso falar muito a respeito, porque senão já é spoiler, daí não tem graça gravar o vídeo no dia Então nesse caso, os dois, eles têm que ter as suas histórias, terminar os seus arcos finalizados De alguma forma, pra daí os dois serem introduzidos em The Legendary No finalzinho da Moonshine, vocês conseguem ver que o Andro, ele aparece, tá ligado? Ele falou, cheguei a tempo e continua, né? No caso, continua aqui em The Last Punch Falta muito pouco pra terminar, velho, muito pouco Às vezes eu não sei porque que nunca sobra tempo, tá ligado? E quando sobra, eu fico com preguiça e cansado Mas falta muito pouco pra terminar Moonshine, velho E assim, ela ser finalmente introduzida em The Legendary E o The Thunder também Mas como The Legendary, galera, vai mexer com mundos, lugares, assim Povos diferentes que vivem ali nas florestas e algo do tipo O The Thunder, ele tem que ser finalizado, pra daí ele ser introduzido Eu tava vendo o roteiro, e o roteiro não ia fazer sentido nenhum Caso eu terminasse o The Thunder 2 Sendo que a mãe do The Thunder morreu E ele já se introduzindo em The Legendary Não ia fazer muito sentido E depois eu lançar a 3 pra explicar como ele entrou Em The Legendary 2 Ia ficar um pouco confuso pra vocês Eu tenho certeza Tipo, por mais que, às vezes, acontece isso De gravar em filmes e fazer quadrinhos Tipo, em prequel, né? Tipo, contando antes Mas daí fica aquela coisa no ar Tá, mas por que que o The Thunder tá assim? Por que que... Quem é esse personagem novo? Quem é essa pessoa? Quando eu voltar no The Thunder 3 Não vai fazer tanto sentido Ou, às vezes, por vocês já conhecerem no The Legendary 2 Não vai ser tão engraçado Não vai ser tão legal assistir The Thunder 3, tá ligado? Então, The Thunder 3 tem que sair antes de The Legendary E, mano, pasmem The Thunder sai esse mês Provavelmente, mano Muito provavelmente Que saia no Natal, velho Mas por que que tá tão rápido? Por que vocês sabem? The Thunder é tranquilo de fazer Porque não tem que pintar Então é só a caneta mesmo E eu comprei uma caneta, meus amigos Que eu vou gravar um vídeo específico mostrando meus materiais Uma caneta muito boa Que ela parece canetinha, sabe? Mas ela é bem fina O traço fica bem fino Tipo assim, ó Essa aqui é The Thunder 3 Mas eu não vou mostrar a capa Porque senão... Perde a graça A capa vai ser mostrada no vídeo, galera Que vai sair esse mês ainda Então, velho Vai ser muito legal E eu já tô até vendo Que vocês estão muito animados pra isso Porque eu postei na comunidade Eu vi a galera Quando eu postei o número 3 lá A galera já ficou tipo Uau, The Thunder Já sacaram na hora que era The Thunder Nem precisou fazer muito suspense E, mano, The Thunder 3 Tem muito a entregar Vocês pensam assim, cara Acabou a vida do The Thunder A mãe dele morreu Não tem mais o que fazer Não tem mais o que apresentar Só colocar um vilão novo pra ele lutar Não O arco do The Thunder é muito grande, cara Vocês não tem noção do quão grande o The Thunder é E vocês vão ter muitas surpresas Muitos personagens novos Pessoas que nunca apareceram Vão aparecer Segredos mais ocultos do The Thunder Serão revelados E foi o que eu expliquei pro pessoal O The Thunder 3 não vai ser uma HQ grande Gigante Ela vai ser uma HQ mais curta e direta Os acontecimentos vão vir muito rápidos E vocês vão ficar tipo What? O que? O que? Quem? Quem é esse cara? Nossa Nossa Eles vão tipo Explodir a mente Porque The Thunder 3 vai dar Não só a introdução A The Legendary Não vai introduzir só o The Thunder A The Legendary 2 Como também É um gatilho enorme Pra The Thunder 4 Então a The Thunder 4 Que vai ter muita explicação Tá? Então vocês vão ver também aí Um forte papel da Bella É um forte papel dela assim Na história em quadrinho Ela vai ser mais útil Não que ela seja inútil Porque vamos somar né galera A Bella é meio que a conselheira do The Thunder Mano Ela tá ali praticamente pra ser a mentora dele Porque ele é muito burro Ele faz muitas coisas por impulsão Pagunçando tudo E ela tá ali tipo Não Não é assim Tyler Não é assim cara Tá errado E vocês vão ver muito isso Em The Thunder 3 também cara Então Vai ser muito legal E galera que tá shippando a Monchile Com o The Thunder aí Fica de boa Que pode acontecer Como também não pode acontecer Então fica a dica aí Mas é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Espero que esse vídeo Chega a 300 likes Pra realmente saber Se vocês estão empolgados Pra essas duas histórias E quadrinhos terminar logo tá Monchile e The Thunder Eu tô muito ansioso Espero muito trazer Essas duas histórias E quadrinhos ainda esse mês Tá Monchile parte 2 E o The Thunder 3 completo Espero muito trazer Ali pelo Natal Mais ou menos Dia 24 25 26 Sabe Mais ou menos Nessa data aí Beleza E The Legendary 2 Mano Tô tentando fazer um trabalho Muito bem feito Inclusive Cumpri com aquela promessa Que eu falei pra vocês Que é incluir todos os personagens De vocês Que vocês mandaram Né mano Pra quem não mandou Aproveita agora Porque eu vou tentar Fazer uma reciclagem E vai aparecer uma página Onde todos os personagens Vão aparecer Então vai dar um trampo Lascado Eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir pro administrador Do Discord Criar um grupo Onde o nome desse grupo Vai ser Desenhos para The Legendary 2 Tá o nome dessa Desse chat Eu não entendo nada De Discord Como que vai ser Vocês vão entrar agora Aqui no link da descrição Agora no grupo do Discord Tome muito cuidado Porque os boots Mano Eles banem você Automaticamente Então não é nem eu Não é nenhum ADM Você pode ser banido Automaticamente Caso você Infligir as regras Então entrem lá Nesse exato momento E mandem novamente Os seus desenhos Nesse canal em especial Tá Porque depois Na hora que eu estiver Desenhando a página Eu vou me basear por lá Fica até mais fácil Pra mim galera E se caso você realmente Quer que seu desenho Apareça em The Legendary 2 Faça esse esforço Cara Taylor mas eu não tenho Conta no Discord Taylor mas eu não tenho Discord Mano é muito simples Fazer uma conta no Discord Tá ligado É só você baixar O aplicativo no seu celular Entrar no grupo Aqui no link da descrição Que agora é um link fixo Não é um link que inspira E você entra lá E manda seu desenho Nesse chat Que eu vou pedir Pro ADM criar lá Beleza Então galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você não for inscrito Se inscreve no canal E lembre-se 300 likes nesse vídeo Pra realmente saber Que vocês estão empolgados Valeu